E aí galerinha, salve Chegamos aí pra dar umas notícias pra vocês Está 26 graus aqui em Arapongas E aí Du, e aí povo de Arapongas Então, dia 5 do 2 vai rolar um pré-lanse Lá na Feira da Lua de Arapongas no centro A partir das 8 horas, bora lá gente Então ouviram minha prima né Falando, talvez nós vamos Talvez não, eu vou É, talvez eu vou né, porque ela vai Daí eu não sei se eu vou Se eu for, vocês vão lá Que daí nós se encontram lá, nós trocamos conversa E ela tá, ela quer aparecer e não fala nada Olha ela ali ó Pode sentar no lado de mim Alguma bosta Então gente, mano sabe certinho que dia vai começar as aulas Dia 9 Dia 9? Dia 9 Dia 9 começa as aulas Então, dia 9 vai começar as aulas A escola municipal Municipais E as estaduais vai começar dia 10 Fica aí Então, eu sou da municipal, eu tô no quinto ano e ela é da estadual, ela tá no sétimo Os negócios Eu tenho 10 e ela tem 12 anos Então pessoal, comente aí se você... Só que ainda não recebeu aqui Agora A professora vai falar dia 9 e fevereiro de dia 15, segunda-feira das 11h10 às 4h10 Valeu, falou Então, se você gostar, dá um joinha aí, dá um like e se inscreva no nosso canal pra nós mandar mais vídeos Entendeu? Agora a professora vai pegar um beijo Se não tiver muito gostei, nós nem vamos gravar mais Então, dá um gostei, um like aí, se inscreva no nosso canal E falou Fui